As profecias já estão cumpridas Tudo nos diz que Cristo vem já Toda ramba que não é redimida Nesse dia muito sofrerá Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Este mundo ficará furbado Sem consolo, sem gozo e sem paz Clavará ao Senhor dos céus Mas então será tarde demais Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Subiremos a morar com Cristo E aí E aí E aí